Muitos Sérvios estão a entregar armas nas esquadras de policia depois de na semana passada dois tiroteios terem provocado a morte de 17 pessoas, a maioria crianças. Uma amnistia para quem tem armas de fogo ilegalmente foi uma das medidas tomadas pelo governo. Depois dos tiroteios, milhares de pessoas saíram às ruas para pedir a demissão de alguns ministros e o encerramento de meios de comunicação que acusam de promover a violência. Além de medidas para combater a posse ilegal de armas, o governo reforçou a segurança nas escolas. Mas muitos consideram que estas medidas são insuficientes e chegam demasiado tarde.